Olha quem vai sair comigo hoje. Ai, meu Deus! Vem com a mamãe que eu vou te ensinar como é que vive, querida. Que você tá vivendo errado, tá bom? Você tá vivendo errado, eu vou te ensinar a viver. Vamos sair, vamos... Bora! Vamos dar um rolê que eu vou te apresentar como é que vive. Vamos para a Raquel que eu vou te mostrar como que vive hoje. Tá vivendo errado. Começa aí a anotar as regras da vida que eu vou te ensinar a viver certo. Regra 1. Ioiô foi feito só para a criança brincar, gata. Vai, 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 vai. Anota essa. Agora vamos. Vamos. Fiquem, estou aqui conversando e já descobri qual vai ser a minha próxima briga do mercado. Vai ser com a Mayara. Se eu ver alguma notícia falando Mayara volta, Mayara termina, Mayara volta. Brigamos, não falo mais com ela. Entendeu? Então é isso, ela vai escolher agora. Essa agora é a escolha que ela vai fazer. Muita mais ela fala comigo. Aqui, ó. Até peguei um drink. Ó meu drink, ó. Ó. Patchá. E aí E aí E aí E aí E aí